Fala aí galera, vou fazer um videozinho aqui comparativo desses dois amplis aqui, o Diesel Big Max e o Marshall Jubilee Vou ligar o Jubilee aqui na 4x12 da PIV e o Diesel está ligado nessa 2x12 aqui da Victory Tem uma projeção bem bacana, tem um volume bem parecido com a da 4x12 Não vou usar nenhum pedal, vou usar só o reverb aqui, um reverb para cada um no loop O Spring Chicken está no Diesel e o Immerse está no Marshall Vamos ver o que vai dar aqui, sem pedal só o ganho do Ampli Valeu Vamos começar com o Jubilee primeiro Vamos começar com o pesco do Cameroon E eu vou passar no Vamos começar com a Playstation 10 E aí Muito bom E aí 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA